Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. São Gabriel, a quem eu vi numa visão. Veio depressa, me tocou e me instruiu. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus lábios. Nem assim hei de esquecer a vossa lei. Alta noite, eu me levanto e vos dou graças, Pelas vossas decisões leais e justas Sou amigo dos fiéis que vos respeita E daqueles que observam vossas leis Transborda em toda a terra o vosso amor Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém 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 Ó meu Deus, escutai minha prece Não fujais desta minha oração Dignai-vos me ouvir, respondei-me Angústia me faz delirar Ao clamor do inimigo estremeço E ao grito dos ímpios eu tremo Sobre mim muitos males derramam Contra mim furiosos investem Meu coração dentro em mim se angustia E os terrores da morte me abatem O temor e o tremor me penetram O pavor me envolve e deprime É por isso que eu digo na angústia Quem me dera ter asas de pomba E voar para achar um descanso Fugiria então para longe E me iria esconder no deserto Acharia depressa um refúgio Contra o vento, a procela e o tufão Ó Senhor, confunde as más línguas Dispersai-as porque na cidade Só se vê violência e discórdia Dia e noite circundam seus muros Dentro dela maldades e crimes A injustiça e a opressão moram nela Violência, imposturas e fraudes Já não deixam suas ruas e praças Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Se o inimigo viesse insultar-me Poderia aceitar certamente Se contra mim vestisse o inimigo Poderia talvez esconder-me Mas és tu companheiro e amigo Do meu íntimo e meu familiar Com quem tive agradável convívio Um povo indo à casa de Deus Eu porém clamo a Deus em meu pranto E o Senhor E o Senhor me haverá de salvar Desde a tarde Derrotando os meus agressores Derrotando os meus agressores Porque muitos estão contra mim Deus me ouvir Deus me ouve e haverá de humilhá-los Porque é Rei e Senhor desde sempre Para os ímpios Para os ímpios não há conversão Pois não temem a Deus o Senhor Perguem a mão contra os próprios amigos Violando os seus compromissos Sua boca está cheia de um são Mas o seu coração traz a guerra Suas palavras mais brandas que o olho Na verdade, porém, são punhais Lança sobre o Senhor Teus cuidados Porque Ele há de ser Teu sustento E jamais Ele irá permitir Que o justo para sempre vacile Vós, porém, ó Senhor, os lançais No abismo e na cova da morte Assassinos e homens de fraude Não verão a metade da vida Quanto a mim, ó Senhor Senhor, ao contrário Ponho em Vós toda a minha esperança Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém São Gabriel A quem eu vi numa visão Veio depressa Me tocou e me instruiu O anjo Gabriel falou comigo nestes termos Daniel Daniel, eu vim para te esclarecer Quando começavas a rezar Foi proclamada uma palavra E eu estou aqui para comunicá-la Porque és um predileto Portanto, presta atenção à palavra E procura compreender a visão Bem, dizei ao Senhor Deus Os seus poderes Seus ministros que fazeis sua vontade Oremos Ó Deus, que organizais de modo admirável O serviço dos anjos e dos homens Fazer que sejamos protegidos na terra Por aqueles que vos servem no céu Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém